Olá meus amigos do youtube, tudo bem pessoal? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Formatica. Pessoal, recentemente eu publiquei um vídeo no canal mostrando um problema que o internauta obteve em relação a um contrapiso de 110m², se não me engano, onde estava com problema de esfarelamento. E eu fiz um vídeo contando, relatando o problema, vou deixar esse vídeo na descrição desse vídeo aqui. E já faz mais ou menos uma semana ou mais, acho que um pouco mais, que ele mandou para mim dois vídeos onde ele fez os procedimentos que eu indiquei para ele. E nós vamos assistir o vídeo aqui já já, tá bom? Para a gente poder finalizar a videoaula, tá? Só quero mostrar o vídeo para vocês, para que vocês aí possam entender quando nós queremos fazer algo para as pessoas, quando a gente de fato quer, a gente faz. Por essa razão que esse canal, ele tem um compromisso de levar sempre a verdade para você que busca na internet algo para resolver aí o seu problema, seja ele pequeno, médio ou grande, que problema vai ter em vários tamanhos, né? Um probleminha, tá? Temos um problema médio, um problema grande, né? E temos algo que muitas vezes já se passa de um problema, que aí muitas vezes não tem solução mesmo, aí a coisa complica mesmo, séria mesmo, tá? Nós vamos assistir o vídeo, tá bom? Eu vou abrir aqui o vídeo, para que nós possamos assistir, tá? Ele relatando aí o que aconteceu, tá certo? Nós vamos abrir o primeiro vídeo aqui. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Olha aí, Paulo, olha o piso aí, que eu fiz aí. Que eu fiz não, né? O serviço que eu fiz com o Bianco, que você indicou para a gente fazer aí. Olha como ficou o piso que está instalado. Agora não está mais não, viu, negão? Agora aqui, ó, ficou só o ouro. Pensa num negócio bom, cara. Você entendeu? Eu usei Bianco, água e cimento. Tá bom, meu irmãozinho? Olha o que ficou o serviço aí, cara. Essas manchas estão aqui no chão, é que eu paro o carro que está mexendo no carro essa semana. Então o serviço está botando uma vaselina no carro. E acabou sujando o chão aqui. Mas você vê aqui, velho, ó. Aqui, cara, ó. 100%. Antigamente você não fazia isso aqui de jeito, maneira. Você não fazia isso aqui, ó. O poeirão levantava na hora, cara. Você vê o piso aí, ó. Tá tudo assim, ó. Meio cinzento, meio esbranquiçado em algum lugar. Outro lugar aqui está mais escuro. Mas ficou bom, cara. Só o ouro aqui, viu. Não tenho que reclamar de nada. Gostei demais. Fiquei satisfeito por demais. Aqui, onde você passar o pé aqui, não solta mais nada. Nada, Paulo. Aqui, ó. Ficou firme o chão. Ficou, graças a Deus, ficou bom, cara. O serviço que você me deu para fazer aí. Ficou excelente. Tá bom, meu irmão? Te agradeço aí mais uma vez, cara. Mais uma vez te agradeço. Eu usei só o cimento, a água e o bianco. Mais nada, cara. Ficou bom demais, cara. Tá bom, meu irmão? Te agradeço mais uma vez aí, velho. Vamos ver o outro vídeo onde ele fala da mistura que ele fez. E aí, Cláudio. É, Paulo. É, Paulo. Boa tarde mais uma vez aí. Paulo, é o seguinte, meu irmão. Tá aqui o piso que foi feito a cobertura com o bianco. Que você indicou para mim fazer o serviço, né? Com o bianco. Eu usei o bianco, areia, bianco, cimento e água. Só isso. Eu comprei dois baldes de bianco de 18 litros. Aqui a área completa, que são 110 metros quadrados. E um saco de cimento. Como é que eu fiz? Eu peguei uma vasilha grande, uma bacia grande. De 80 litros. Que vem nessas lojas de 1,99. E coloquei... A primeira vez que eu fiz, eu fiz com o quê? Fiz 20 litros de água e 10 litros de bianco. 20 litros de água e 10 litros de bianco. E coloquei 15 colheres de pedreiro. Ou 15 potinhos de 1 kg. Tem um potinho aqui. O mesmo potinho do bianco de 1 litro. Eu usei para fazer a medição. Então eu coloquei 15 potinhos de 1 kg de cimento. 20 litros de água e 10 litros de bianco. Mexi, mexi, mexi bem bastante. Mexi bastante mesmo. Comprei dois rolos. Esse rolo de espuma de pintar a casa. E comecei a pintar o piso. Fiquei passando, derramava em cima do piso. Fiquei espalhando, espalhando. Beleza. Quando acabou aquele primeiro balde, peguei o restante do bianco. Sobrou 8 litros. Coloquei 10 litros de água. Misturei de novo com um pouco de cimento. Foi em torno de 8 kg de cimento. Misturei e passei por cima. Passei por cima. Entendeu? O último balde de bianco foi o que eu fiz. Eu peguei um balde de bianco. 18 litros e 30 litros de água. 30 litros de água. 18 litros de bianco. Misturei água com bianco. E botei 10 potinhos de 1 kg de cimento dentro. Misturei bastante. Os 10 kg de cimento. Com 20, 30 litros de água. E 18 litros de bianco. Na vasilha de 80 litros. Mexi, misturei. Água com bianco. E o cimento ficou só aquela... Não ficou aquele tipo de mingau não. Ficou só aquela água misturada com cimento mesmo. E fui passando de cima, passando de cima aqui. E até acabou a água completa. Acabou tudo. Ficou do jeito que está aqui agora. Nesse vídeo que você está vendo aí. Tá bom, meu irmão? Ficou desse jeito. Estou satisfeito por demais. Manobra os carros aqui em cima. Aqui as marcas de pneu do carro. Da caminhoneta. Tem umas 350 aqui. O caminhãozinho que eu trabalho. Faço entrega com ele. Manobra aqui em cima. Não dá problema nenhum, negão. Tudo 100%. Tudo filé aqui. Entendeu? Chega a ver isso mais uma vez para você, viu Paulo? Você me deu uma força imensa aí, cara. Obrigado mesmo aí, velho. Você tirou eu de um problema aqui. Que eu estava pensando seriamente em arrancar 110 metros de piso. E fazer novamente. Te agradeço mais uma vez. Gastei aí 460 reais. Foi 2 baldes de bianco. Foi 212 reais cada balde, eu acho. E um saco de cimento. Eu sei que deu 400 e alguma coisa. Foi 2 baldes de bianco. 212 reais cada balde. E um saco de cimento. Só isso. Beleza, meu irmãozinho? Bom, pessoal. Então vocês viram aí, tá? Aqui não tem nenhuma armação. Aqui não tem... Deixa eu ver se está gravando aqui. Aqui não tem nenhuma história para contar. Tá? E... Eu sempre falo com as pessoas. Caso vocês tenham algum problema. Faça um videozinho para mim. Relata o problema igual esse rapaz aí. Eu não vou me lembrar o nome dele. Mas aí eu me deparei com a sua agonia em relação ao que estava ocorrendo. Né? Ele mandou o video para mim. E... Eu não sei se você vai encontrar o video aqui agora, pessoal. Tá? É... É... Ele mandou o video para mim. Aonde eu... Aonde eu... Acabei aí. Né? É... Repassando para ele essa dica. Essa informação importante. Para que ele pudesse... É... Fazer. E resolver o problema dele. Como vocês ouviram aí. Ele estava pensando seriamente. Né? Em remover aquela quantidade de contrapiso. E... É muito contrapiso. É muito contrapiso. Né? E sem se contar o prejuízo. Sem se contar os custos que ele... Que ele ia ter. Né? E ele acabou gastando aí o valor que ele passou para vocês. 460 reais. E ele acabou falando da marca do produto. O produto é muito bom. Tá? Eu utilizo ele. Tá certo? E por essa razão quando o produto é bom a gente não tem. A gente não tem Que falar Mal do produto Tá vendo aqui Acho que é esse vídeo aqui Se eu não me engano é esse vídeo aqui Que ele passou pra mim Deixa eu abrir aqui Pra gente não confirmar, mas eu acho que é esse vídeo mesmo Deixa eu abrir aqui pra vocês aqui A verdade Seria uma palavra chave Prova Olha Deixa eu abrir aqui Vai, 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 vai Bom pessoal, esse é o vídeo, tá bom Então o vídeo tá aí Eu publiquei o vídeo Deixa eu ver se eu acho a data do vídeo aqui Dia 20 de fevereiro de 2019 Tá, hoje é dia 23 Então tá um pouco mais de um mês Tá, então esse é o vídeo Tá certo Aqui ó Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição desse vídeo E vou deixar esse outro Na descrição desse vídeo aqui Pra você encontrar os vídeos Basta você vir aqui Vira aqui E aqui você vai encontrar o link Tá certo Aonde eu vou deixar disponibilizado aqui Meus amigos, é o seguinte Pra mim é uma satisfação muito grande Poder fazer isso Pra mim Levar aquilo que eu vivo no dia a dia Com a minha experiência Aquilo que eu conheço Aquilo que eu faço Pras pessoas Olha a alegria desse rapaz aí O fato de ele ter gastado essa quantidade Pra resolver o problema dele Isso pra mim não tem preço Isso pra mim É algo que eu procuro sempre levar Pra as pessoas A seriedade do meu trabalho São quase 30 anos de profissão Gente São quase 30 anos E de lá pra cá Eu não deixo de buscar Porque o meu compromisso É sempre oferecer um bom trabalho O meu compromisso É fazer aquilo Que muitos por aí Tem a oportunidade de fazer Mas perdem tempo Com coisas insignificantes Por essa razão Esse canal Speedwork Informática Ele tem o compromisso De levar pra você A informação séria A informação atualizada Pra resolver o teu problema De uma vez por todas Então tá aí Tá a resolução desse Desse caso Não é uma novela Mas digamos aí Que foi Foi um êxito muito grande Pra esse rapaz E poder fazer isso E ele obter aí Uma satisfação muito grande Em relação a um problema Que acabou acontecendo E ele acabou resolvendo De uma vez por todas Tá bom? Então se você tem um probleminha Relate pra mim Que com certeza Se estiver dentro do meu conhecimento E da minha alçada Pra mim Serão uma satisfação Em poder ajudar você Valeu pessoal? No mais Vou ficando por aqui Se inscreva nesse canal Ative o sininho Pra que você possa receber Vídeos diários Tá? Vídeos sérios Com informações Que vai agregar pra você aí Algo de útil No seu dia a dia Beleza? Um abraço pra vocês E até os próximos vídeos Tchau, tchau